Bom, gente, hoje vamos fazer bosta. Estamos aqui preparados com essa receita que eu vi com a Hélida, a mãe do mamute. A gente vai fazer bolinha de queijo hoje. Olha que maravilha. A Naila está lá, olha feliz da vida. Eu não sei se o Biel tem dotes culinários não, hein? Já postei vídeo aqui no canal fazendo comida já. Mas e se você colocar fogo na casa? Que fogo na casa, carota? Presta atenção. Tem não, hein? Está muito suspeito. Olha, agora é o difícil. O mais difícil. Achar o ralado. A pessoa não achou o queijo ralado já, não. Ela comprou inteiro para ralar. Tinha que comprar inteiro, velho. Não vai, ah, não. Tem ralado? Tá bom. Eu acho alguma coisa que tem a ver com o armário. Dentro do armário ali à esquerda, eu só entendi isso. Aqui? Eu acho que você vai colocar fogo na casa. Achei. Esse é o ralador de batata. Aqui, ó. Tem um monte de ralador diferente. Que arco, você louca. Já raleu queijo aqui, Naila. Aqui, ó. Como a gente chama o meu queijo ralado. É, pelo menos, né? Linho de milho. São três colheres, eu acho. E se for duas? Ai, já vida. Vamos embora. Uma colherzinha de café de orégano. Eu vou limpar. Ô, Naila, eu vou te mostrar a invenção da tecnologia. Está vendo aqui, né? Que sou sujeito e estou assim aqui, né? Sim. Ó, a invenção da tecnologia, ó. Tá vendo? O que é isso? O que é isso aqui? Isso aqui, meu filho, agora os filhos vão tudo mostrar para a mãe, ó. E aqui, um ovão. Um só? Um só. Uma mão, cara. Uma mão de confeiteira, hein? Está vendo? E eu sei, não estou em volta de novo. Dote, culinagem, mão cheia. E agora você mistura com a mão? Eu. O quê? Você está com manjo? Estou. Eu quero tomar a mão aqui. Teijinho por teijinho aqui, ó. Muito bem. Bateu um like, eu faço outras receitas. Eu quero um bolo de cenoura com chocolate. Vou fazer receita com a Aninha, que a Aninha não é boa da cozinha. O que você vai estrear agora? Bolinhas prontas, rapaziada. Olha aqui, bolinhas lindas. Agora está esquentando o óleo. Não faça isso sem a ajuda dos pais. No caso, eu sou adulta, então eu consigo fazer. É, eu acho que vai ficar bom. Fiz três de teste. Testa aí. Está quente, vai com calma. Tá, parece que está bom. Tá, vamos lá, vamos lá. Está sem sal. Eu acho que o queijo já tem muito. Tá, está aprovado. Está mesmo? Tá, está aprovado. Então, sei lá. Está gostoso. Coloca ketchup. Melhorou? Está vendo? Aprovado ou não? Muito. Aproveite. Muito fácil, muito rápido. O que você achou, mãe? Delícia. Vou comer mais. Gostou, vou comer mais. Vou comer mais, né? Vou comer mais. Olha isso aqui, ó. Acabou de sair, olha. Fala sério. Nossa, muito bom, muito bom. Mano, eu estou me gravando um vídeo do nada. E a campainha toca, mano. No way, mano. Calma lá. Calma, calma. Antes de eu ir lá, vai rápido. Só contar com a palavra para vocês, gente. Que eu vou estar esperando ali. É um motoqueiro, não sei o que que é. Mas eu tenho quase certeza que é a placa de um milhão de inscritos do YouTube. O presente que o YouTube mandou por ter atingido a marca de um milhão de inscritos, que é a placa dourada de ouro, mano. Meu Deus. Se for, cara. Nossa, mano. Vai ser muito zica, mano. Vai ser muito da hora. Oi? A placa de um milhão. Aqui? Sério? Ah, moleque. Caraca, moleque. Eita. Nossa. Eu estou em choque. Feliz demais. Olha, eu não preciso falar. Olha, eu tenho que filmar isso, gente. Caraca. E aí, Nath? Isso nem é muito grande. Tipo assim, muito grande. Muito grande. Eu imaginei que fosse o tamanho, sei lá, de uma folha de cadeira. Não, mas calma aí. Vamos comparar. Essa aqui é a placa, gente, de 100 mil. Que é aquela que está na parede aqui. Compara o tamanho da caixa com a de um milhão. Cara, é muito grande. É de perreza, né? Não, do tamanho, tipo assim, quando você colocou na mão... Ela não cabe na minha mão. É parte do meu tamanho. Ela é muito grande, cara. Meu Deus. Que chocada. Vamos abrir logo. Vamos, vamos. Calma aí. Vamos abrir a placa? Bora. Bora? Bora. Então, bora. Vai abrir, vai abrir. Parece que eu bebi três lágrimas energéticas. Ai, Jesus. Vamos ver. Vamos lá. Tá todo riscado. É, não, calma lá. É, não, calma aí. Calma aí. Tá tudo conforme, gente. Calma aí. Preparados? Não. Faz um laca aqui. Faz um laca aqui, calma aí. Mas sabe por que eu estou de cara? Porque essa placa, ela não veio do Brasil. Ela veio dos Estados Unidos. Ela estava em Miami. Chegou em uma semana. Eu pedi que tem uma semana a ela. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ih, temos um catipa. Trollou. Trollou. Ih. Uhul. Placa de um milhão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui. Calma aí. Que espetáculo. Calma aí. Vamos tirar isso aqui. Esta é a nossa placa de um milhão de inscritos. Uhul. Merecido. Nossa, gente. Que lindo. Maravilhoso. Calma lá. Nossa, eu estou sem reação. Calma lá. Comparação com a nossa plaquinha de 100 mil. Olha o tamanzinho. Nossa. Cara, meu Deus. Caraca. E tem uma carta aqui, ó. Ih, está em inglês? Nossa. Você conseguiu uma missão, um canal e mais uma coisa. Um milhão de inscritos. Parabéns. Você pode ter começado com apenas alguns espectadores, mas sua incrível voz, paixão e criatividade já tocou a vida de tantas pessoas em todo o mundo. E a comunidade que você construiu é muito grande pelas suas histórias que você compartilhou ao unir as pessoas. Para homenagear seu marco incrível, temos orgulho de apresentar a você um prêmio de ouro para criadores. Esperamos que esse reconhecimento especial inspire e lembre o quanto você se conquistou as pessoas. Esse é o marco de muitos que você alcançou, como outros que ainda vão vir. Você faz parte de um grupo dinâmico de criadores que estão construindo a próxima geração de novas mídias. Todos os dias, vocês, ele definindo conteúdo, como ele é criado e assistindo, é um grande privilégio fazer parte da sua jornada. Mal podemos esperar para ver o que você vai conseguir em frente. Com nossos cumprimentos. Gente, essa aqui é a nossa placa de um milhão de inscritos, galera. Que eu não faço a mínima ideia de onde eu vou pendurar. Mas provavelmente aqui, né, Nath? Eu acho que aqui vai ser um bom lugar. E a de 100 embaixo. A de 100 já está aqui. Eu estou chegando aqui para vocês compararem a diferença do tamanho. Essa aqui é de prata, que veio pela primeira vez, 100 mil inscritos, perto da de ouro. Olha isso, rapaziada. Essa é a diferencinha. E aquela é prata e essa aqui é de ouro, cara. Olha aqui, mano. Nossa, velho, eu estou muito feliz, rapaziada. Sério, eu estou muito feliz. Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso, mano. Por tudo isso, olha aí. Nossa Senhora, velho. Não tenho nem palavras para descrever. Só gratidão. É, rapaziada. A gente deu uma escurecidinha aqui, mano. Eu estava assistindo umas lives aqui antigas do Bill, mano. Eu queria muito engraçado. Eu adoro assistir o vídeo desse, cara. Aliás, o live dele foi muito engraçado. Agora eu estou aqui, mano. Estou apaixonado, né, velho? Com a placa, mano. Eu quero ler ela de novo, velho, para ver. Nunca vou me cansar de ver, mano. Olha isso, velho. Até guardando o páscozinho. Cara, depois eu quero também colocar um quadro. Um milhão, mano. Eu nunca vou me cansar de ver ela, cara. Eu estou doido para pendurar logo. Estou doido para pendurar, velho. E também toda hora eu fico pegando a placa de 100 mil aqui, ó. Ela é muito levezinha, ela é fácil de tirar daqui, ó. E colocar para poder comparar o tamanho, cara. Eu não acredito que agora a gente conseguiu as duas placas, velho. As duas primeiras placas. As de 100 mil e a de um milhão, velho. E já, já, se Deus quiser, mano. A gente vai conseguir a de 10, velho. A de 10 é de diamante, mano. E eu só tenho a agradecer a vocês, né, rapaziada, por tudo que vocês estão fazendo na minha vida. Cara, eu fico muito feliz de vocês estarem gostando do vídeo, de vocês estarem acompanhando. Cada vez eu vou postar mais e mais vídeos para vocês aqui no canal, sempre trazendo o melhor tipo de conteúdo possível. E de várias e várias coisas diferentes, fechou, rapaziada? Muito obrigado mesmo. O que eu tenho para dizer para vocês, mano, não desista dos seus sonhos, igual eu sempre falei para vocês, cara. Porque você tem pensamento positivo, traz coisa positiva. Você pode ter certeza que o seu sonho se realiza, mano. Igual o meu. Acabou de se realizar, velho. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos, mano. Não esquece de deixar o like, mano. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Se vocês gostaram do presente que o YouTube mandou aqui para casa, rapaziada, fechou? Também não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou piar uma lá da área. Eu vou postar uma foto lá com a placa, fechou? E todo mundo que ver a foto lá da placa, comenta assim, vim pelo vídeo, mano, fechou? Porque aí eu vou curtir e seguir todo mundo, fechou, rapaziada. Tamo junto, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Até amanhã, fechou, rapaziada. Valeu, falou. Isso, vai, moleque. E aí